Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, está aqui Tumba Já foi Já foi Bem, já temos objectivo para ir Vamos tentar dar meia volta A ver se não me espete aqui na porra da ilha Não vejo que não me espete na ilha E vamos acelerar o passe Para ir até Ao nosso objectivo Na loucura Isto é um jogo que está muito louco Apá Quem não tem Assassin's Creed Compre Porque vale a pena Assassin's Creed 4 é um jogo muito interessante Vão ter horas e horas e horas De divertimento Não precisam de ter jogado dos outros Cada Assassin's Creed tem a sua história Tem a sua emissão Oi Olhar a localização Eu olho a localização, qual que é o problema? Qual é o teu problema? Não percebi Ok Estamos a 1200 metros Assim Aproximadamente Do nosso objectivo Está para ali já 900 metros Assim naquela ilha Não sei Não sei se será deste lado ou será do outro Mas se calhar Se calhar é deste Tentar só dar aqui meia volta Desviar-me desta pequena ilhota E tentar parar aqui na outra Exatamente Exatamente Está aqui um barco Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Parece-me bem Mais um bocadinho Tentar-me ter mais próximo É isso mesmo Tentar-me ter mais próximo Desviar-me agora aqui desta rocha Pará-lo aqui assim Aí está Brutalíssimo Oh Que brutalíssimo Ah, pois é Vamos aqui à loja Vamos conversar com este caramelo Comprar Vender? O que é que eu posso vender? Ah, não tem nada para vender Reparar no view Comprar Utilizar aparência Aparência Munição Atualizar aparência Blindagem Normal Canhões Não, acho que não dá para meter mais nada Só mesmo esta blindagem Do casco Pode ser este então Intermédio, confirmar E está feito Está reparado? Misão completa Brutalíssimo Este jogo dá mesmo assim algo maravilhoso Não é ruim Não é ruim Não é ruim Eu vou Eu te mando Se a gente manter a república Não precisariam armas Mas o de ouro Isso significa atingir a nave Ok, pelo visto temos um naviozinho novo para a gente, e agora temos que reunir carga metálica, vamos então... Oi, para lá, para lá, para lá, velhote, para lá, deixa-me lá ver o que diz aqui no mapa, pareceu-me que havia aqui alguma coisa para apanhar, exatamente, contrato assassino, vou lá pescar, não vou, não vou. Vemos isso noutra oportunidade, contrato assassino, vou dar-lhe aqui, oh se calhar até vou, olha, contatei-me já aqui em menos, não sei se não vou, olha aí, oi, telescópio, é tudo melhor ferramenta, no mar, olha para um navio para ver a sua potência e a mercadoria que transporta, olha para um local para ver tudo o que se pode, que passe, que classe, encontre disponível, mantém-primido R1 para usares e moveres o R para olhar o L para zoom, ok, está bem, está fixe, está a mais que perceber. Bora, não sei se conseguir aqui, não, não consigo, deixa-me dar o contrato em paz, não podemos chegar ansiosos, vamos tentar então apanhar aqui um navio de carga, a hora que está ali qualquer coisa, dá-me a volta, e vamos já, a este primeiro navio, se consegui ver, ainda está muito longe, pode ser, vai já este, vamos lá, 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 vamos lá Estão prontos, senhor. Fique-se para o seu filho. Fique-se para o seu filho. Fique-se para o seu filho. Vem para o seu filho. Pega-se para o seu filho. Pega a sua braça. Vem com eles. Vem para cima de mim. Não acredito. Vem para cima de mim. Meio volta. Da minha volta, da minha volta. Isso, isso, isso. Ainda vira, foste. Já foste. Pum, bum. Iiii, na minha nova. Olha. Ainda laves mais. Deixa-me só. Tumba. Ainda laves mais, olha. Ah, pois é. Mas tão. Tais-te a meter comigo, ok. Será que eu consigo fazer curva? Sem bater? Brutal. Brutalíssimo. Está aqui qualquer coisa para apanhar. Uma carga. Saqueada. Mas não apanha aqui o que eu queria. Ah, para lá. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Você está pronto para isto, Kenway? Ela não irá abaixo sem uma luta honesta. Quem está aqui para tomar essa briga? Quem morre? O que é isto? Isso é o som que eu gostaria de ouvir. Pipe para a corda. Todas as mãos para a caneta. Cuidado ao redor. É a... Estou pronto para o redor. Isso é o que é a peça. Espera. É isto que foi danse do caraças Eu quase vim sem a minha direcção que maluco A meia volta Epais duas é que não Eu não posso tirar a sua velocidade É a minha da boca Quase me acertava Quase me acertava Agora sou que sou mudo que vou com outro gajo Não acredito Jesus, Brenda, Brenda, Brenda Calma, Calma, Calma Isso Ele está forte Estava forte Estava forte Estava forte Estava forte Vá! 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 Vou Vá! 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 Na volta! Nós estamos atachados! E que é isso? O 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 que é isso? Este não está a atacar Começamos com um palminho Meia voltinha Abrandar agora Exatamente Agora é preciso acelerar um bocadinho Agora é preciso acelerar um bocadinho Agora é preciso acelerar um bocadinho Está aqui embaixo Vira para este lado Vira para este lado Vira para este lado Ah está bem Não sabia que era assim as regras Vira para este lado Vira para este lado Jesus Eu vou com os porcos Já estou com os porcos Já são mais que as mães Vou-me pirar daqui para fora Vou-me pirar daqui para fora Ele já vem com tudo por cima de mim Ai... Não acredito Não acredito Não acredito malhote Foge daqui para fora Dá aceleta cobi Dá aceleta Recupera Já são 3 men Isso é muito dificil men Um largou-me Um largou-me Dois largaram-me Exato Vamos tentar Esperar que eles Dêem as voltinhas deles Não me chateem 600 metros Estou mesmo pelas lonas Estou mesmo pelas lonas Estou mesmo pelas lonas Vou tentar então Atacar este Que está sozinho Deve ter que começar de novo Sei lá vi Mais ou menos este está sozinho Vem Oi, 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 oi 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 Oito sério Marcado Está a 400 metros Vamos lá ver se conseguimos Aqui Não, daqui não Fomos longe Agora sim Vamos quase em cima dele Boa Boa Espetáculo Vem da panteria que eu tive agora Boa Espetáculo Os gajos são aos 2 e aos 3 juntos Se não dá Muito difícil assim Está a dar-meia volta Fire 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 Ha ha Sim Ha ha Droga minha Minha energia do gajo Fire 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 Nos próximos grandes flores Coincidentes Temos quebrar mais Capitão Estão trabalhando nela Não deu Não deu Deixamos até um bom próximo episódio pessoal Espero que tenham curtido o episódio de hoje Para a semana a mais Assassin's Creed 4 Não se esqueçam de deixar o vosso like e favorito Partilhem também este vídeo Nas vossas redes sociais com os vossos amigos Não se esqueçam também De procurar no Facebook E no Twitter Basta procurar C.C. Kobe Deixem o vosso feedback Teria todo o prazer em vos responder E subscrevam o canal pessoal Até aqui é tudo C.C. Kobe, Overn Out Fui até para a semana Fui até para a semana